Oi meus amores tudo bom gente linda espero que vocês estejam bem estou bem graças a Deus gente bora lá continuar né com a saga e da abertura de caixa vou abrir essa segunda caixa para vocês menorzinha do novo fornecedor tá bem vou tá deixando para quem já comprou a lista vou tá deixando aí para vocês nos comentários tá bom o número do fornecedor e vou tá abrindo aqui agora junto com vocês não vi nada fornecedor novo a gente fica como né gente será que vai vir certo será como é que vai ser o envio é rápido os produtos são bons vai vir bem embalado fica toda essa questão mas confesso que esse fornecedor me surpreendeu desde a compra por sem site foi rápido postaram rápido nos correios e eu tive frete grátis gente esse fornecedor tá com frete grátis a partir de 100 reais olha só a oportunidade boa para gente conhecer o fornecedor né então gostei muito ó a caixa veio bem então eles mandavam e-mail para mim nem precisava abrir os correios colocar copiar o código porque eles mesmos me atualizava até CMS recebi então que diferença faz viu ó eu fiz o pó aqui em cima né então de cara super bem embalado e olha só gente a felicidade da pessoa né Bora lá conferir tudo comigo a gente curte o vídeo tá bom para tá ajudando o canal na escrita se inscreve ativa o sininho para sempre que eu postar um vídeo novo você receber aí eu tô sempre aqui ajudando vocês empreendedoras gente eu pedi três cartelas dessa aqui de cílios eu fiquei ai será que é boa será que os cílios são boas mas olhando aqui de cara olha são volumosos olha só que lindo gente e eu pedi três tá essa aqui é 5D também olha só que lindinha e um legal gente que eu acho que aqui veio a nota deixa eu me ver porque aí eu vou tá lembrada do valor ela tá falando para vocês tá agora deixa eu achei porque eu não lembro de tudo eu lembro de algumas coisas assim agora eles mandam a nota não uma fita do lex que a gente fez agora lá gente acho que vai agora dá para mim mostrar e arrancou uma boa parte arrancou tudo vamos lá quanto que foi esse cílio gente os filhos postiço ele foi 6 e 22 a unidade 6 e 22 cada um esses glóis gente lipo e volumoso ele até é meio branco sabe eu tenho curiosidade para saber como que ele é ó foram só três porque lá tava um pouco carinho eu trouxe porque no outro fornecedor não tinha então como tava frete grátis eu vou trazer o lipo e volumoso gente ele foi sete e setenta e nove sete e setenta e nove foi mais carinho que eu posso pegar 6 e setenta e vamos abrir aqui para matar essa curiosidade que eu tô porque que ele é branco é que ele é branco e pelo amor de deus gente realmente ele é branco e passada o glóis é branco é quando passa assim olha e ele fica transparente ai maxi logo não faz isso cá gente ó não dá esse susto imagina passar algo na boca branca não dá nem para ver direito né gente que eu passei aqui na mão porque minha mão tá troncha ó e vocês estão vendo gente mas aqui ele diz né lipo e volumoso e é não fala sem cor é um pouco assim mas ficou transparente aqui na no meu braço né espero que venha aí gente vamos lá né foram três eu pedi gente alguns algo que tava muito barato lá deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês e é esse glóis que eu acho que eu pedi deixa ver quantos foi esse aqui é glóis hidratação e volume foram dois três cinco sete foram sete tem mais dois aqui deixa eu mostrar de pertinho para vocês olha só que lindinha embalagem diz aqui é é bairro né felipe campos glóis hidratação e volume idealizado desenvolvido com todo carinho você merece e ele é um que a gente encolou e vocês querem saber quanto foi esse glóis muito barato foi 299 por três reais gente deixa eu ver aqui eu não vou usar né o cheiro normal de glóis não tem um cheiro específico mas ele encolou e disse que é para volume e tal aí eu amei gente 299 vai dar para vender a 10 reais aqui na na loja a 12 até se eu quiser lucrar um pouco mais então foram sete dois e teve outra coisa muito barato e eu pedi outro tipo de glóis gente esse aqui ó deixa eu mostrar para vocês esse aqui é da bem me quero bela bem me quero foram três gols desse deixa eu abrir um para a gente conhecer esse que foi nascar um pouquinho deixa eu tá vendo aqui ele foi 4 e 58 4 58 do céu olha só que lindinho também colou o mesmo cheiro do outro assim não tem cheiro que delícia cheiro de menta não tem mas ele diz glóis hidrata intensifica o volume dos lábios vitamina e depantenol e ácido hialurônico por 4 e 58 gente muito barato né olha só comprei glóis de 299 e de 458 e de frete grátis muito bom foram três desse né três de um líquido volumoso e sete daquele outro lá outra coisa que eu pedi gente eu pedi 10 unidades foram 10 até eu não lembro deixa eu ver aqui na nova 10 unidades gente comprei rena na cor castanho escuro olha aí desculpa 299 gente por apenas três reais essa reina e obviamente que antes de comprar eu vi um vídeo no rio né a menina usando eu gostei da da pigmentação tem mais duas aqui foram 10 renas castanho escuro por 299 gente muito barato bora ver como que vem né ó vem um fixador e vem um pozinho normal como as outras gostei bastante não contém tem chuva alto rendimento pode uma fixação então essa reina aqui gente vai ser vendida por 10 reais aqui na loja outra coisa que eu comprei gente que tava barato também deixa eu ver aqui para falar o preço certinho foi esse um sabonete que tava por 3 e 43 gente sabonete menos que 4 reais barato né gente olha só esse aqui olha ele é da da soucosméticos sabonete três em um demaquilante hidratante refrescante e refrescante com ácido hialurônico e extrato de pepino pré e pós make ele é 2 em 1 você pode lavar antes como pode lavar depois então olha só que legal gente por 3 e 43 ou você tá vendendo ali normalmente na sessão de 10 ou até por 12 reais tá foram cinco sabonetes desse cinco não foram seis sabonetes desse aqui outra coisa que eu pedi gente deixa eu ver aqui o valor também e foi água micelada sou também por 457 gente e ela é 250 ml bem grande 457 250 ml ela diz que aqui despolui limpa demaquila purifica tonifica hidrata e acalma não oleoso efeitos de pé efeito pele de seda fluido de limpeza facial para uma eficiência quem quer água micelada então eu pedi cinco unidades olha só cinco unidades gente e foi isso meu pedido desse novo fornecedor veio tudo certinho com um preço muito bom veio com a notinha tudo aqui direitinho excelente gente caixa vazia e as mesinhas pessoas estão feliz agora bora lá né arrumar a rocha inteira vou gravar um blog para vocês arrumando aqui porque tá as prateleiras vazia né tal então bora lá acompanhar comigo um beijo no seu coração muito obrigada por ter assistido até aqui e é claro se você quiser adquirir a minha lista de fornecedores custa 50 reais tem 84 fornecedores e o link vou deixar aqui embaixo para vocês tá falando comigo tá bom e tá comprando a lista ou no cartão de crédito ou pelo pics vale super a pena gente mais de 30 listas vendidas e muita gente aí colocando a sua loja para frente me mandando fotos e é muito gratificante poder contribuir com você aqui no youtube e com a lista também e é isso fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau